É só o FAK Embaixado Dex 9-1-1 Studio Na duca ta faze bota atenta compara Amiz talibé é um ser amado compara Compara com mim nunca cedo na boa Num boa não tem a bares a toa Guerra pa fama na guerra pa cash Boca fudinha nega e nhe ta mata alfes Bota atenta vestimenta virar a best Cumpra talento que até nem num cash Ami oceano parmar das enfis Mesmo os esquerda bota sub o dish Tio uma boniga ou bota pa e pinta Leva qualquer amiz talibén Está ali bem Américo Gomes, é tamas e cabra em sete a ser do bode Nigas na garota cantam em nome, se é sonho garante pra ser dunha clone A minha cerveja é de inspiração, bons de passão, inspiração O pensam que é puro de tentação, mas nunca o cocai na tentação Choma que nega que aperta o pó, boca tem importância tipo o cocô Pra sempre é meu filho de bula bro, tudo nega que opina sotaque o pó Trabalho forever sempre na cabeça enquanto que negas na vai vem Caciba de fama, caciba de dama, mantém a certeza que a guitarra tem Everyday nona toca play, tudo rap, misto cedo o rei Qual é a ideia? Nigga, não sei, está na via, nona ficha, ué Naná, qual fala de mim? Um quartel igual a mim Já dou um vídeo, demanda-me, topa nha nigga na BTV Rapa com o meu tem que girar ginásio, se brilha só um catapaça na rádio Manda ficha, niggas, tudo no armário, um catena nem papo pra qualquer otário Mano a bardade, capacidade, dinheiro cru, aquilo aperta a posse É ta punta, tem a idade, mano a bardade, aquilo é que importa, entra full de posse O misto fit, tá-se bem, na canta ficha e uma nervaca tem Nós nunca chore, tá-se bem, na começão caba antirapém Caba limpa, boca zero pra batiu, boca até na arma, mota pra batiu Papa, bota o bi e fala papa, niggas e freia-me papa Aba e bebê com o meu papa, dispara, dispara é papa Na cara de niggas sou papa Yeah, yeah, bicho a fucking boy Jadu Tex, FM, niggas sou Death Transcrição e Legendas Pedro Negri